A entidade de longa permanência atende 96 idosos de toda a região. Desde a sua fundação em 1902, tem como objetivo garantir a manutenção do cuidado diário dos idosos e dar continuidade em seus tratamentos. Aqui as atividades acontecem desde o domingo, de domingo a domingo, todos os dias nós temos alguma atividade. A casa conta com profissionais da área de saúde, entre eles médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeuta e nutricionista, mais cozinheiros, serviços gerais e voluntários que ajudam na parte social, manutenção e acompanhante de idosos. Diariamente são desenvolvidas atividades físicas e de terapia ocupacional para entretenimento dos residentes, que contam também com rotinas de passeios com familiares e acompanhantes. De segunda a sexta, nós temos atividades na parte da manhã, tanto terapia ocupacional, como trabalhos manuais como confecção de tapetes, panos de prato, toalhinhas, outras atividades também, pinturas além de telas, papéis também que eles gostam de estar fazendo. Temos também atividades de educação física, fisioterapia, tudo isso num período da manhã. Vanderlei Montana é natural do Rio Grande do Sul, vive há 12 anos na Casa São Francisco. Ele ressalta a contribuição do espaço na garantia do envelhecimento saudável e motivação para viver. É muito gostoso de ficar aqui, carrega os cadeirantes o dia inteiro para lá e para cá e ajuda em tudo, em quanto é coisa, desde a manhã até a noite ajudando aqui. A gente faz tapete, pinta pano de prato, a gente faz física, a gente faz academia, faz tudo um pouquinho. E eu já pintei pano de prato também aqui e a gente tem aula de música também, a gente canta. É assim, eu canto no microfone também quando a professora dele de música está aí. É bem legal, não tem nada de queixa dela aqui. Com estrutura para atendimento a todo tipo de residentes, do grau 1 ao grau 3 de dependência, a Casa São Francisco conta com o maior envolvimento da sociedade no apoio à manutenção do espaço. A situação da casa hoje não é fácil, é uma situação bem difícil, nós temos um custo mensal que varia entre 118 e 126 mil reais e temos uma receita que se nós computarmos os residentes, o estado, a união e o município, nós temos uma receita que chega a 96 mil reais. Então, esse restante é feito à base de trabalhos, de diretoria de trabalho das pessoas voluntárias e de uma grande participação do povo da cidade de Taubaté, que está nos prestigiando muito com a alimentação.